Duas pessoas foram condenadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença da comarca de Pitangui, no centro-oeste de Minas. Elas terão que indenizar uma criança que perdeu a visão, após ser atingida por um coice de uma égua. Os donos do animal terão que pagar à vítima R$ 355 por danos materiais, R$ 20 mil por danos morais e uma pensão equivalente a 30% do salário mínimo até a criança completar 75 anos. Bem, o fato ocorreu em março do ano de 2016. A criança, à época, tinha 3 anos de idade. Ela brincava na praça do povoado de Moinhos quando uma égua lhe desferiu um coice no rosto, atingindo o olho esquerdo, afetando a visão dessa criança. A vítima, representada pelo pai, ajuizou a ação contra os proprietários do animal em dezembro do mesmo ano. Os dois proprietários da égua alegaram que a praça era conhecida na cidade como área de pasto e de trato de animais, e que a criança estava sob a responsabilidade da avó, sendo dela a culpa pelo acidente. Bem, esses argumentos não convenceram a juíza da primeira vara cível criminal e da infância e da juventude da comarca de Pitangui, que fixou o valor das indenizações pelos gastos com medicamentos e também pelo dano moral. Diante dessa decisão, os proprietários do animal recorreram. O relator, desembargador Baeta Neves, manteve a decisão de primeira instância. O magistrado se baseou em provas testemunhais, que relataram que a égua estava arisca e já havia desferido coices contra o tratador. Ele ressaltou que, apesar de a avó estar zelando pela criança, isso não evitaria o incidente naquelas circunstâncias.